Minecraft mais, se eu falar o seu nome, você tem que sair do vídeo. Ou seja, eu tô andando aqui totalmente normal, porém se do nada eu falar o nome é Henrique, se você se chamar Henrique, você tem que sair do vídeo. Esse vídeo vai ser muito divertido, por isso vamos começar. Beleza, como você pode ver, eu já tirei vantagem, porque nesse mundo que eu nasci, eu nasci bem perto de uma vila, eu nasci ali do lado e eu achei essa vila daqui, eu vim pra cá. Mas, como essa vila daqui já tem um Iron Golem, então eu vou pegar ele aqui rapidão. Ô Jefferson, para de andar, cara, eu só quero puxar minha torre. Ai meu Deus do céu. Aê, finalmente, cara, demorou um ano pra eu subir essa torre. Meu Deus do céu, cara, o Iron Golem não morre nunca. Aê, morreu, finalmente. Finalmente, cara, agora eu já comecei a série, já comecei o vídeo de hoje com 5 ferros, então isso já é incrível. Olha só, você viu? Pedro e espertezas, cara, Pedro e espertezas. Mas peraí que eu também tenho que observar se algum desses villages que estão por aqui, no caso esse daqui se chama Claudio, se eles têm alguma troca justa, né, véi? Beleza, com esse pedreiro aqui nível iniciante, se eu não me engano o nome daquilo dali é argila, e ele troca 5 argilas por 1 esmeralda, 1 esmeralda por 10 tijolos. Isso aqui tá muito justo, então vou pra outro lado. Olha só, esse daqui já troca 10 carvões por esmeralda, então já tá bom pra quando eu for começar a minerar. Então, ô Claudio, fica aqui dentro. Entra. Entra logo, João. Oi, meu Deus do céu, que bloco difícil de quebrar da Joana, mano. Foi. Finalmente, prendi ele. Tem uma troca justa, então você vai ficar preso. Desculpa, tá? Eu não tirei o seu livre-arbítrio, não, tá? Você pode andar, é só você subir dois blocos de altura. Beleza, aproveitando que eu já comecei esse vídeo com 5 barras de ferro, já vou pegar duas madeiras aqui pra eu fazer uma craft table, pra eu fazer um balde, pra eu ir ali naquele portal pra eu ver se eu consigo terminar de montar ele. Porque tanto na tese quanto na prática, né, pra eu zerar o Minecraft, eu tenho que ir lá no Nether pra eu matar o Elves, que pra quem não sabe o Elves é o Blaze, e matar também o Eduardo, que seria basicamente o Enderman. Mas, como você pode ver, já tá anoitecendo, então eu tenho que ser bem rápido antes que apareçam os zumbis, cara, porque sinceramente eu não quero morrer. Mas, como eu também não quero morrer de fome, antes eu vou matar esse Cláudio aqui, que seria basicamente ovelha. Essa Joana aqui, ó, que também é ovelha. Ih, tadinha da Joana, ovelha. Carne crua. Olha, que triste, hein? Matar também o Júnior, ó, que ele tá aqui parado. Agora, cara, como eu quero me prevenir, primeiro eu vou dormir, porque eu quero que amanheça logo, viu, de verdade. A cama está muito distante. Aê, finalmente, consegui dormir, agora é só esperar acordar. Perfeito, já acordei, então eu já vou direto lá pro meu portal. Caramba, velho, o portal já tava quase que 100% feito, tem só o quê? Uma, duas, três. Três pedras faltando? Não, quatro. Quatro, cinco. Eita, pera. Falta uma, duas, três, quatro, cinco. Falta cinco pedras, cara, então vai dar bem muito trabalho esse aqui. Mas vamos ver, né, será que tem alguma lava aqui por perto? Porque nessa parte aqui desse portal, dessa ruína de portal, não tem, não. Ô, Jéssica, você acha que você vai fugir de mim assim tão fácil? Vem cá. Ah, não, não, que isso, volta, volta aqui. Caramba, velho, olha essa covelha mais fofa. Não, volta aqui, volta aqui, Eduarda. Oi, Eduarda, como é que tu tá? Ô, Lucas, se fofura também, cara, volta aqui. Ah, pera aí, eu falei Lucas? Cara, meu nome é Lucas, mano. Ah, eu não creio que eu cometi esse mole. Beleza, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu falei meu nome ali sem querer e tenho que encerrar agora. De qualquer modo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Ou se tem alguém aqui, né, porque eu já falei tanto nome. É isso, tchau, tchau, fica com Deus. Cara, o que é que você tá fazendo aí, velho? Tá vendo outro vídeo pra assistir? Cara, aqui no canal tem um monte de vídeo já publicado. O que é que tu acha de assistir algum desses aí que tá aparecendo na tela? Pô, velho, clica aí, não te custa nada, pô, me ajuda muito. Aproveita e deixa o like lá também, hein? Obrigado por escolher o meu vídeo pra assistir. Tchau, tchau, Maratona é o canal, cara. Espero que você goste.